Bem de volta às notícias do Brasil e com uma boa notícia, a conta de luz não deve ter mais cobranças de taxas extras esse ano. Essa afirmação foi feita pelo operador nacional do sistema elétrico, o NS. Então vamos aproveitar, né, Luque, a hora da previsão do tempo para entender melhor essa situação. E a Fernanda Azevedo já está aqui. Boa noite, Fernanda. Bom, Fernanda, as chuvas do verão deram essa garantia de mais tranquilidade na geração de energia no país? Boa noite para vocês também. É isso mesmo, as chuvas encheram os reservatórios e por isso devemos ter esse alívio no bolso prometido, pelo menos até o fim do ano. O governo federal anunciou que a partir do próximo sábado a nossa conta de luz virá com bandeira verde, ou seja, sem as taxas extras que estavam sendo cobradas com a bandeira escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e que tinha uma cobrança extra de R$ 14,20 a cada 100 kW consumidos. O que aconteceu foi o seguinte, no ano passado tivemos a maior seca dos últimos 90 anos, que atingiu vários reservatórios das usinas hidrelétricas. E para evitar a falta de energia, as termoelétricas tiveram que ser acionadas. Só que elas produzem uma energia mais cara e esse valor foi repassado aos consumidores. Com as chuvas do verão veio então a recuperação. O reservatório de Sobradinho, na Bahia, por exemplo, atingiu 100% da capacidade. Em média, os reservatórios estão com 68% da capacidade, o que deve segurar a bandeira verde até o fim do ano, segundo o ONS. Mas agora, Fernanda, a previsão é de menos chupas? É, agora a gente está entrando no período mais seco do ano, mas como o outono ainda é aquela chamada estação de transição, há possibilidade de chover mais nas áreas de reservatórios. Amanhã, os maiores volumes de chuva estarão concentrados na região norte do país e também no Maranhão. E a formação de uma nova frente fria provoca temporais entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Aqui em São Paulo, essa frente fria vai trazer mudanças ao longo da semana, mas a entrada dela será gradual. Amanhã, o predomínio ainda é de sol e muito calor pelo estado e tem risco de temporais em todo o centro-sul do estado. Aqui na capital, vamos ter virada no tempo, amanhã ainda a máxima bem alta de 30 graus e pode chover forte entre tarde e noite. Na quarta, o sol também prevalece, aparece, só que a chuva aumenta para 25 milímetros. Aí na quinta, a máxima cai para apenas 22 graus e mínima só de 16 na madrugada. Agora, antes de encerrar, deixa eu mostrar uma imagem espacial do fim de semana. Um meteoro cruzou o céu de Goiás na noite de sábado, teve brilho acima da média e gerou dois flashes. Moradores de várias cidades presenciaram o fenômeno, registraram e ficaram encantados. E pedaços desse meteoro podem ter chegado ao chão. Bom, e para vocês do time frio, eu vou encerrar aqui com um spoiler da sexta-feira Santa Feriado, que deve ter frio aqui em São Paulo, ó, de bater o queixo, mas eu atualizo as temperaturas amanhã. Certíssimo, então combinado, espero com um grande... Te lhe veio curtiu, hein, a informação. Vamos confirmar. Obrigada, até amanhã, então. Até. Boa noite, Fê. Boa noite.